A leste, nada de novo na Ucrânia. Nas últimas décadas, pouco mudou na envelhecida e muito poluída paisagem industrial da Bacia de Donetsk. A extração de carvão e ferro, a metalurgia e a siderurgia representam cerca de um quarto da economia ucraniana. Na terra do presidente Yanukovych, onde os laços com a Rússia são umbilicais, a União Europeia é vista com muito receio e as opiniões são ambíguas. Não devíamos ir para a Europa com dívidas. É melhor que a Europa venha até nós, afirmava um trabalhador que provavelmente não sabe que a esperança de vida nesta região é de 57 anos, menos 9 do que a média nacional. O consumismo de Lenin deu lugar ao novo capitalismo, que também chega de Moscouvo, se bem que muitas vezes através de Chipre e da Holanda por razões fiscais. O governador da região de Donetsk explica que o capital russo está presente no mercado bancário e que há uma tendência para substituir a fuga de capitais europeus com capital russo. Nas minas e na metalurgia ganha-se em média 600 euros, cerca do dobro que no resto da Ucrânia. Mas a vantagem é muitas vezes paga com a vida por causa dos inúmeros acidentes ligados às condições de trabalho que remetem para a revolução industrial. A União Europeia preparava um pacote de 19 mil milhões de euros para reformas e modernização, enquanto que os 15 mil milhões da Rússia são para as pessoas que vão manter um sistema que na sua essência está esgotado, resume um professor de história. O sonho europeu dos ucranianos continua a esbarrar numa economia arcaica e no cordão umbilical com a Rússia, que a Ucrânia não está em condições de cortar.